Fala meus amigos Hunters, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, eu ainda não assisti o novo trailer de Monster Hunter World Iceborne estou aqui na minha nova casa, improvisei um setup rápido porque a gente ainda está arrumando as coisas, ainda não tem internet instalada estou usando o meu 4G aqui porque eu não podia deixar de conferir esse novo trailer estou aguardando novidades de Monster Hunter World desde o aniversário da franquia e desde então a gente não tinha novidades e agora finalmente a Capcom revelou então vou assistir aqui com vocês, vai ser a minha primeira reação realmente as novidades e depois fiquem atentos no canal que eu vou tentar trazer aí para vocês novos vídeos, fazendo análises e explorando ao máximo todas as informações que a gente já tem beleza? Então espero que vocês gostem, não esquece aquela voadora de dois pés online que ajuda demais que no YouTube, segue lá no Mixer galera ajude a gente a bater aquela meta de dois mil seguidores assim que a internet voltar a gente continua nossas lives inclusive de Monster Hunter World aí recomeçando no Xbox One segue lá, dá essa força, conto com a moral de vocês então vamos lá, vamos conferir o tão aguardado novo trailer de Monster Hunter World Iceborne uma legiana isso é o vento? isso tudo é, são legianas? parece que sim legianas cantando apareceu o que pode ser um novo monstro ali olha ó, novos locais opa, calma aí lá passou um monstro ali, mano pera aí, deixa eu ver aqui ué, será que esse é o Nargacuga? ou será um novo monstro? não, acho que esse não é o visual do Nargacuga, não bom parece ser um monstro novo vamos lá olha só a armadura do Hunter ali que a gente até falou sobre ela no último trailer parece a armadura do Lagombe, né? ó será um novo monstro? que isso, mano parece ser um monstro novo baseado bicho gigante, mano será que é mais um outro monstro agora? caramba, mano que doideira mergulha também, né? no mesmo esquema do diabos e tal ah, cara aqui, ó esse monstro deve ser aquele monstro o primeiro trailer lembra que tinha uma armadura com chifres gigante? é aquele monstro, cara tá explicado aqueles chifres gigantes da armadura do primeiro teaser e desse cara aí, ó que doideira não identificados estão se aproximando em todo o mundo do novo está tendo uma pegada não identificada em todo o mundo do novo esses espinhos são de onde? ah, agora sim, mano agora o visual real do Nargacuga ele vai ir pra floresta ancestral, mano como a gente já esperava, né? não, deixa eu voltar aqui, né? cantando? o que é isso? todos pensam que era apenas um mito mas aí é o que? velcana 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 será que é o novo elder do road? nossa, só mostrou um trechinho dele, mano o que é isso? dia 6 de setembro de 2019 ou mais cedo do que eu imaginava achei que ia chegar lá pra outubro novembro que maravilha, cara o Monster Hunter World base é necessário, né? pra você jogar o Iceborne vamos dar um pause aqui o set o set o set inclui o Monster Hunter World and Iceborne Expansion ok pra mais informações existe o Monster Hunter .com World Iceborne ok vai ter uma versão Master Edition ah tá eu acho que vai conter já o World base, né? nesse jogo opa tem uma armadura bônus de pré-order Yukumu que é uma armadura de camadas legal, bonito lembrado Sekiro opa o que é isso aqui? Monster Hunter World Iceborne Digital Deluxe Silver Knight Layered Armor gostei, cara bonita três gestos dois stickers um face paint mais um tipo de cabelo e um set de decoração pra pra customização do quarto, né? gostei lembra Dark Souls essa armadura bom vamos lá vamos quero reassistir agora agora que a gente já viu vou rever mais uma vez aí com vocês com mais calma um pouquinho mais de calma, né? muito bacana cara provavelmente é o barulho do monstro que vai ser o monstro principal, né? esse é o primeiro visual que a gente tem uns monstros de gelo essa armadura que eu falei, né? que ele tá usando aí se vocês verem o primeiro trailer que a gente até reagiu se vocês não viram vou deixar aí no card que é segredo que você não viu no teaser no primeiro teaser até falo que essa armadura parece muito a do Lagombe, né? local lindo, cara musiquinha compatível, né? com o ambiente a assistente tá com uma roupa legal esse monstro ficou da hora, cara sabe quem ele lembrou? o Duramboros ele é gigantão também só que de gelo, né? que da hora, cara essa luta vai ser massa, mano acho que esse monstro aqui vai ser desconfio que esse monstro vai ser tão odiado quanto o Lavaziot, mano calma aí o que é isso aqui? esse é um novo Move? ó opa, cara esse aqui é novo, hein? ele se pendurou na cabeça do monstro e usou um ataque, ó usou o Slinger se pendurou e usou um ataque ali, ó esse é novo também, hein? ó, espadão quebrou quebrou a cabeça do cara olha só usou o Slinger de novo, mano isso é novo, mano os espinhos são de onde? vamos ver agora um pouquinho mais detalhes do Margaribba rapaz, esse bicho vai vir ó, o bicho tá bruto olha os espinhos dele, mano tá fazendo uma estraga ele dá uma rabada poxa, foi muito rápido vamos rever rapidinho olha que da hora esses espinhos, são de mim são de mim? o bicho vem bate, caraca cada pancada dele já dá um estralo no escudo olha que louco a luta vai ser massa contra ele, cara e já tem Turf War, né? dele com o Ratalos aí ah, o início do trailer, né? as legionas correndo e cantando aparece um novo dragão caramba, mano não dá pra ver direito a cara se sacaneou aqui, né? de propósito dá pra ver mais ou menos, ó as escamas dele uma espécie de chifres ali na cabeça dele lembra até um pouquinho tipo assim a cor dele lembra do Shinoji, né? ah, que sacanagem, mano queria ver mais esse monstro aí é, meus amigos o que é isso? essa bolha verde o que é essa bolha verde, mano? é a vida? estranho uma música top demais muito massa será que é um novo movie do gato? pra ajudar a gente e é isso finalmente temos novos detalhes novos monstros que estão chegando em Monster Hunter World Iceborne já deu pra ver aí um gostinho das novas batalhas novos movies aí com o Slinger, né? provavelmente vai ter alguma novidade pra cada arma ali que você pode se pendurar no monstro e tal curti demais agora vou agora assistir o especial que saiu com os desenvolvedores né? que foi feita uma live de 35 minutos trazendo mais detalhes e aí eu trago ela aqui também pra vocês beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado aí das primeiras impressões não esquece aquela voadora de dois pés no like comenta aí nos comentários o que você achou desse trailer qual a sua expectativa pra Monster Hunter World Iceborne se você é novo jogador e tá começando agora na franquia se interessou pela expansão deixa aí vamos falar sobre isso eu tô animado pra caramba e agora eu quero saber mais detalhes vou assistir aquela live vou reagir aí a ela vou trazer também pra vocês então mais tarde voltem aqui no canal beleza? então é isso galera vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui!